O volume 2 O volume 2 O volume 3 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 O volume 4 Foi publicado em Alter Alter, ano 6, número 2, em 79, que se passa com, não sei se foi na Groenlândia, mas é no Círculo Polar Ártico. E aí a gente tem tanto esses navegadores, descobridores, pesquisadores do final do século XIX e os povos originários, a relação deles com esses deuses, no caso, um deus que tem essa relação com as focas. Olha só, o traço do top é sensacional, o realismo que ele passa é um realismo onírico. Ao mesmo tempo que é real, ele faz parte de sonhos e os sonhos se tornam reais através do traço dele. É uma relação bem interessante, bem envolvente. E aí, bem, essa edição vai trazer essas adaptações. Quem são essas criaturas? Boris Bousselin, de 1909, foi também na Alter Alter, em número 4, dessa vez em 1979, sobre uma bruxa. Em relação de umas pessoas que ficam perdidas na floresta e essa bruxa, o que que ela acontece. Estou tentando falar muito brevemente sobre elementos sem entrar em narrativas para vocês descobrirem. São todas histórias muito pequenas, mas são muito envolventes. Envolventes no ponto que elas conquistam o leitor, me conquistaram muito rápido. Rapidamente eu estava imerso no que estava sendo traduzido. Black and Tans, de 1920, foi publicado em 1981. E aqui a gente tem um espírito, criatura, talvez, na Escócia, se eu não lembro bem. Quem é essa pessoa que aparece na montanha, em cima da colina? Bem, aí a gente vai indo, tem uma história mais de horror, esse... Olha só, Puppe Herstelarsson, 89. Publicado em 82. Olha esse nome. Não dá para eu ler. Desculpa, mas não dá para eu ler. E é, inclusive, uma família que pratica golpes. E aí eu deixo isso no ar. Tem até uma pegada meio de história de horror. Cogumelos, publicado em 1983, vai ser uma briga de um gnomo e um sapo, falando sobre suas relações e sobre o que eles poderiam ser. E sobre monstros. Quem são os verdadeiros monstros, quem são os verdadeiros monstros. Enfim, Cru, foi publicado em 84. Um tipo de bruxa que vai... Que não permite as pessoas... Que transforma as pessoas em bonecos, que aparecem lá na casa dela. Rortruge, que é de 88. Aqui tem mais uma que se passa no... Nas terras nórdicas, no Ártico, na verdade, em 88. A Iorakwaki. Misturando deuses. Essas criaturas fantásticas. Criaturas fantásticas da nossa... De diferentes culturas, de diferentes povos. Solitude nismorbos. Publicado em 91. É uma história bem interessante, bem fantasmagórica. Talvez até gótica. Do que acontece com as pessoas que vivem solitárias. Trabalhando nos faróis. Ela fala um pouco sobre depressão. Uma forma de comentar sobre depressão. Um Deus Menor, de 93. Coitado. O que o Deus Menor acaba passando? E é que a capa é sobre essa história, inclusive. E tem... Acabei falando sobre... Essa aqui acho que é até um pouco maior. Acabei falando sobre todas. Tem O Rei e o Corvo. Publicada em 96. Também sempre trabalhando essa relação da fantasia. Uma realidade que se mescla com o fantástico. Histórias de eventos, de situações. Que muitas pessoas acreditaram muitas vezes. E talvez até acreditem nas suas determinadas, nas suas respectivas, nos seus respectivos locais. Enfim. Sérgio Top é um mergulho bastante interessante. É esses seres mágicos em diversas culturas, em diferentes culturas, em diferentes lendas. Em diferentes formas de relação com a natureza. Criando narrativas que vão explicar os melhores e piores momentos que a gente tem no mundo. A revista ainda tem uma biografia do Sérgio Top, contando um pouco mais sobre quem ele era, uma trajetória. É uma biografia bem pequenininha. Nasceu em 1932, lá na Itália, em Milão. Ele morre em 2012, também em Milão. Um pouco antes de completar 80 anos. E tem ainda um texto inicial com o Rafael Ranieri. Esse professor e mestre de filosofia. Membro do canal Formiga Elétrica, lá no YouTube também. Que discute um pouco mais sobre uma pegada mais psicológica das histórias. E tem essas artes muito bonitas, colorizadas. Em geral, as ilustrações dele são em branco e preto, mas tem essas artes. Enfim, a coleção Sérgio Top, eu vou frequentar ela de vez em quando. Quando tiver sempre promoção, eu vou comprar e trazer para cá para conversar com vocês. Esse foi o volume 2, Seres Mágicos. E que é publicado, uma coleção publicada pela Editora Figura. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do próximo Facebook. Me sigam no Instagram, no arroba o pessoal de falar sobre filmes e séries. Tem quase todo dia, tem uma resenha nova. Tem também o link da Amazon. Qualquer compra no link da Amazon, o link que está aqui embaixo, vocês clicam. Vocês vão direto para o site da Amazon. E vocês podem comprar qualquer coisa. Quadrinhos. Transatlânticos. Eu sempre brinco com isso, mas obviamente transatlânticos não tem. Mas tem televisões, tem celulares. E esse parte do valor acaba sendo revertido para o canal. Não tem nenhum acréscimo para vocês. Mas para mim ajuda muito a trazer e experimentar coisas novas. Eu sei que os quadrinhos estão muito caros. E aí eu acabo... A gente sempre tem que fazer escolhas. Mas com esse link me ajuda a sempre experimentar e trazer discussões. No fim, o canal serve para discutir outras obras que às vezes não é nem todo mundo que está falando. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quero saber de vocês. Se vocês estão fazendo essa coleção do Sérgio Top. Não estão. Gostam do autor. Não gostam. Já leram as obras deles. Que já foram publicadas. Algumas aqui no Brasil. Comentem nos comentários. A gente conversa por ali. Enquanto isso... É isso. Já falei tudo. A gente se vê no próximo episódio. Então até mais. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.